Só Jesus é digno de ser adorado! Jesus amado, meu Deus do céu! Como Deus é bom, né filha? Maravilhoso! Puxa, ela é a mamãe? É, a mãe! Ô mamãe, que coisa, eu fiquei até emocionada agora mamãe! Você viu isso mamãe? Ela não fala não? Fala! Ela está emocionada, né? Ela não deixa o bebê falar, ela está querendo pegar o microfone? Olha lá que lindo, esse bebê nasceu morto, quem foi que falou isso aí filha? O médico, o médico, ela na hora de ter a criança, ela passou mal na mesa do parto, aí começou a vomitar, a criança já estava na posição de sair, só que na hora ela veio, subiu de novo e ficou do lado, na barriga, aí o médico começou empurrando assim a barriga, para poder a criança descer de novo. E aí, quando a criança saiu, saiu morta, roxa, a enfermeira e o médico dando a massagem para poder ver se reagia e não queria reagir. Só que eu não me preocupei, porque eu já conheci a obra, o Deus daqui dessa obra, eu sei o que ele fez na minha vida e na minha casa. E aí, ele virou para mim e disse assim, ô vó, fica tranquila, viu? Não se preocupe não. Eu disse, oxe, eu estou em paz, eu estou na minha. Até aí, ela não sabia o que estava acontecendo com a menina. Eles pegaram a menina aqui, carregou lá para dentro e aí eu clamando ali, disse assim, ô senhor, eu sei que o senhor está aqui comigo, a gente não está só. E aí, eu fui atrás da menina, quando eu cheguei lá, eles tinham entubado a criança, já. Aí, eu fui ungir, peguei a toalhinha daqui que eu tinha levado, passei no pé dela, quando eu estava passando no pé dela, ele entrou e disse assim, você não pode tocar nela, não. Aí, eu peguei, já tinha passado a toalhinha, saí, já tinha ungido, também saí. Quando cheguei cá, ela disse assim, manhinha, cadê minha filha? Eu disse, está ali que está examinando. Aí, a gente ficou cá, depois desceu, ela só foi ver a filha dela no outro dia, porque eu fui procurar onde estava. Aí, eu perguntei à enfermeira, a enfermeira disse que estava no neuro, estava entubada. Aí, eu fui e perguntei por quê, ela disse, não sei. Aí, eu fui atrás, procurei no hospital todo e onde era. Quando cheguei lá, a criança estava na incubadeira, cheia de aparelho. Aí, eu disse, Satanás, na minha casa, você não toca mais. Viu que a gente lá é de Jesus. Aí, eu fui, tirei a foto. Tirei a foto e guardei. Eu disse, o médico chegou e disse assim, por que você está tirando a foto? Ele disse, porque eu vou te estimular lá em São Paulo. Para Deus e o mundo saber. Deus já sabe, mas para o mundo saber que nessa obra existe um Deus vivo. Aí, ele pegou e disse assim, não pode tirar foto daqui de dentro. Aí, eu falei, já tirei, já está no meu celular. Eu não vou apagar, vou glorificar o nome do meu senhor. Aí, eu peguei e saí, fui lá na igreja. Que infereça, meu Deus do céu. Em Valença, quem está no hospital, lá em Valença. Você mora onde, filha? Eu sou de Piraí do Norte. Só que a minha roça... Qual estado que é? É na Bahia, interior da Bahia. Rapaz, Bahia. Eu sou a mãe de Érica, que falou com o senhor ao vivo aqui. Que ela disse que eu ia cacetar ela no pau. Arrolou o quê? Ela disse assim, aposto, manda um abraço para a mãe, uma bênção para a mãe. Se não, a mãe vai me quebrar no pau, me cacetar no pau. Falou? Foi. Aí, o senhor mandou uma bênção para mim. Naquele dia, foi uma luta, aposto. Eu fui para a igreja. A moto furou o pneu. Aí, mandei consertar. E tornou o furado de novo. Foi uma luta. Você anda de moto? Anda. E a netinha está uma bênção, não é, filha? Está uma bênção. E aí, eu pedi o médico. Eu disse, senhor doutor, o senhor me dá um... Assim, aí ele disse assim, ela nasceu com a baquitera alta. Está com a baquitera alta. Não tem cura. Vocês podem procurar. Você pode procurar uma pessoa para ficar aqui no seu lugar. Por quê? Para eu sair para casa e descansar. Porque eu não sei quando que vocês vão sair daqui. Eu virei para ele e falei assim, segunda-feira a gente está em casa, em nome de Jesus. Aí, ele disse, não está não de citar. Aí, eu fui lá na igreja. O meu olho tinha acabado, porque eu tinha ouvido os pessoal lá no hospital. Fui na igreja, pedi mais olho para o pastor. Contei a ele o que estava se passando. Ele me deu uma toalhinha de novo, que a minha tinha acabado. Subi. Quando eu cheguei cá, esperei ele sair. Pedi a enfermeira que está debaixo da cama, da incubadeira, do colchãozinho. Ela deixou. Cheguei lá, botei. Quando foi depois, eu desci, que vim cá junto dela. Disseram, não se preocupa não, que a menina a gente já vai embora, é a segunda. Quando eu cheguei cá, que eu subi de novo, a menina já estava nesse negócio de luz. Que o médico disse que ela estava com o amarelão. Eu disse, não está não, quem está com o amarelão é satanás. Ela não está não, ela está com saúde. O diabo está com anemia. O diabo está sem sangue. Aí eu peguei. Curou, não, não posso falar mais não, estou atrasado de acordo. Meu Deus dessa hora. Curou ou não curou? Curou. Eu pedi a ele o antes e o depois e está aí, olha o exame. Mãinha, põe um bebê no chão. Agora chama o bebê, mãinha. Vem para cá você, vem para cá. Oi, não precisa chamar não. A pa, baiana já nasce andando, não sei porquê. É agosto. Diz que baiana nasce cantando, fazendo show. O pessoal fala, tem muita artista no bairro, não é? Diz que baiana não nasce estreia, não é isso que eles falam? Rapaz, filhinha, diz que baiana não nasce estreia, já nasce cantando, já nasce dançando. Olha que lindo. Oh, Jesus, estou arrepiado, rapaz. Glorifica a igreja. Glorifica a igreja. Fica de pé, igreja. Eu aposto, a Erika mandou um presente para o senhor aqui. A Erika? Sim, está aí o vídeo aí. A Erika? É, a Erika Gonçalves. Sua filha também? É a minha filha. Mas a mãe dela é essa aqui. É eu, a mãe dela. Qual que é a mãe desse bebê aqui? A dessa aqui. Hã? É essa aqui. Qual a idade do bebê? Dois anos e um mês. Aí. É agosto. Deus me deu um terreno. Que lindo, rapaz. Deus me deu um terreno. Minha vontade era fazer minha casa. Porque eu sempre morei com a minha mãe. E hoje eu tenho um terreno que ele é nove por trinta e dois. E em nome de Jesus eu vou fazer minha casa. Daqui a pouco você vai estrear. Lá no Bahia fala assim, estrear sua casa. Amém. Amém, Jesus. Quem mandou esse presente para mim? Foi a Erika. Hã? Erika Gonçalves. Sua filha? Minha filha, mais velha. Vamos ouvir da Erika aí, vai filha. Agora o senhor tem que comprar uma LED. Não tem, não. Tem? Tem, não. Mas não tem jeito. Ali no celular tem. Tem, não. A foto está aí também. Para o senhor ver qual é a foto que está aí. Está estourado ali, olha. Cadê vídeo? Cadê vídeo? Aí. É porque ele não fala, não. Só é para o senhor ver o que está aqui, olha. Ah, é para ver o presente. É. Mas o presente não fala? O senhor tem que botar a LED aqui, olha. Porque a gente, na cidade, a gente não vê. Pera aí, pera aí. Ô, 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 ô. Senhor. É, olha lá, olha aqui, olha o bebê. A primeira que o baiano já nasce artista mesmo, isso existe com dois anos. Olha lá, mexendo na câmera. Ô, filhinha. Senhor. Se a Erika, fala para a Erika assim, que se ela não mandasse presente, a senhora ia chegar lá e ia cacetar ela. Me dá aqui, me dá aqui. Obrigado, Erika. Deus abençoe, filha. O que é 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 que é